Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai avançar na seção 24.3, que é o potencial elétrico. Então a ideia aqui é, visto que a força elétrica é uma força conservativa, e a gente pode então associar ela a uma energia potencial, a gente define então o que é o potencial elétrico, que nada mais é que a energia potencial por unidade de carga. Como a gente vai ver, é muito relevante trabalhar com o potencial ao invés do campo elétrico, por exemplo, visto que a energia potencial e o potencial elétrico são escalares. Então a gente começa a trabalhar com esses escalares, que são o potencial elétrico e também a energia potencial, visto que agora a gente diminui a dimensão do sistema para um escalar e não três escalares, que é o caso quando a gente vai trabalhar com os vetores, sejam o campo elétrico, sejam a força. Então sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra! Então a gente começa agora a seção 24.3, que é o potencial elétrico. Bem, como a gente viu na seção anterior, a força de Coulomb, ela é uma força conservativa. Então a nossa lei que rege as forças entre as cargas, ela é uma força conservativa. Então como a gente viu, visto que ela é uma força conservativa, a gente pode então associar a força elétrica a uma energia potencial, visto que o meu F então, ele pode ser escrito como menos o gradiente de um potencial, e esse potencial é a minha energia potencial elétrica. Aqui, você tentando, só refrisando, o meu nabla aqui, ele é um operador que calcula a derivada parciais aí da minha energia potencial. Esse aqui escrito em coordenadas cartesianas. Dado um U que depende de X, Y, Z, uma função qualquer, eu vou, aplico esse operador e tenho como resultado então a minha força aqui, dado a minha energia potencial. Essa relação força-energia potencial, ela só pode ser escrita assim, direta, visto que nós estamos trabalhando com uma força conservativa. Por conservação de energia, nós temos também que a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho, ou seja, a gente tem uma relação entre força-trabalho e energia potencial. Bem, uma pergunta que a gente deve fazer aqui é qual que é a variação dessa energia potencial elétrica se a gente tiver um elétron livre na atmosfera, por exemplo, e a gente o desloca aí de uma distância D, quando na presença de um campo elétrico. Qual é a variação da energia potencial elétrica? Então, a minha tarefa é o seguinte, eu tenho aqui um elétron, e esse meu elétron, ele está sujeito aqui a um campo elétrico. Então, devido à presença desse campo elétrico, aparece aqui uma força, que é dada pela lei de Coulomb, que nada mais é do que Q, que é a carga dessa carga negativa, vezes o campo elétrico. O que eu quero responder aqui é qual a variação da energia potencial quando o elétron, supondo que minha carga negativa é um elétron, se desloca de, por exemplo, D métron. Então, qual é essa variação da energia potencial? Então, para calcular isso, a gente pode fazer via trabalho, a gente tem essa relação, a gente sabe que o trabalho nada mais é do que a integral de F escalar de S. O meu deslocamento, no caso, é no sentido da força, é para cá, porque ela vai sofrer aí uma força de atração, né? Então, a minha força é para cá, e o meu deslocamento é para cá. Ou seja, o meu trabalho é um trabalho positivo, ele é igual, nada mais do que o módulo de F vezes o deslocamento. Se a gente fizer o uso da lei de Coulomb, você tentando que F pode ser escrito como o produto de Q vezes E, esse aqui é o meu trabalho. Um trabalho positivo dado pelo módulo de Q, módulo de E, vezes o deslocamento. A energia potencial, por sua vez, ela é igual a menos módulo de Q, módulo de E, vezes o deslocamento. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi deslocar essa partícula de uma certa distância D. A variação de energia potencial dessa partícula é dada por menos QED, e o trabalho é QED. O trabalho eu calculo pela integral da força vezes o deslocamento, então está fechado aí o trabalho, a variação de energia potencial e a força, que é dada pela lei de Coulomb. Então, a resposta da nossa pergunta aqui é que a variação de energia potencial é igual a menos QED. Agora, vale frisar aqui que a minha energia potencial depende do valor da carga. Se essa carga aqui fosse uma carga de 1 Coulomb, a minha energia seria 1 Coulomb vezes o valor do campo vezes a distância. Se a minha carga fosse 2 Coulomb, a minha energia potencial seria 2 Coulomb vezes o módulo do campo vezes a distância. Então, dado uma carga, eu tenho uma energia potencial. Dito isso, visto que a variação de energia potencial é proporcional à carga, faz muito sentido, então, a gente definir, criar aí uma grandeza, que é o que a gente chama de potencial. Então, faz sentido a gente definir a variação de energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, veja, se a gente quisesse deslocar uma carga Q de uma distância D, dado um campo E, a variação de energia potencial é menos QED. A variação de energia potencial elétrica por unidade de carga, que está associada a um campo E, ela pode, então, ser escrita em todo o espaço, tendo um valor escalar, dado uma coordenada XYZ, e ele nada mais é, então, do que um ΔU sobre Q. Variação de energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, vamos imaginar o experimento ali de cima novamente, só que agora trazendo minha carga lá do infinito. Então, suponha que eu tenha aqui o meu sistema de coordenadas, e eu queira pegar minha carga Q, que está lá no infinito, e trazê-la, então, até uma certa posição aqui, R. Como a gente já viu na aula passada, a gente pode definir o U no infinito como sendo igual a zero. Então, escolho o potencial zero lá do infinito. O trabalho, então, para trazer essa partícula lá do infinito até uma certa posição R, pode ser facilmente calculado. O trabalho é igual a menos a variação de energia potencial, que, por sua vez, é o potencial na posição R, menos o potencial no infinito, o que me dá, então, que o trabalho é igual a menos o potencial em U. Se essa carga Q, ela tivesse, por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e vamos supor que o potencial na posição R seja igual a 2,4 vezes 10 a menos 17 J, A energia potencial por unidade de carga vale U sobre Q é igual, então, a 2,4 vezes 10 a menos 17 J, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e isso aqui me dá exatamente 150 J por Coulomb. E agora, se, em vez de Q, eu quisesse trazer uma certa quantidade, que é 3Q. Então, suponho que agora eu tenho aqui 3Q, e eu quero trazer essa carga agora, que vale 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, até a posição R. A energia potencial seria 3 vezes maior, ou seja, a energia potencial da minha carga 3Q seria 7,3 vezes 10 a menos 17 J. Então, se note que a energia potencial depende da carga. dependendo da carga em questão, eu vou gastar mais ou menos energia. Agora, a razão, energia potencial por carga, independente se eu tenho uma carga 3Q ou uma carga Q, a razão U sobre Q é a mesma. Se eu pegar aqui e dividir o meu U sobre Q, eu vou ter aqui 7,3 vezes 10 a menos 17 J, dividido por 4,8 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e essa razão vai dar 150 J por Coulomb. Ou seja, a variação da energia potencial elétrica por unidade de carga, ela não depende, naturalmente, da carga em si. Ela só depende do campo elétrico, só depende do E, só depende do campo que está impondo ou forçando esse movimento à minha carga. Essa grandeza, chamada energia potencial elétrica por unidade de carga, é o que a gente define como sendo potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é definido como a energia potencial por unidade de carga. A gente representa esse potencial elétrico pela letra V, e ele é dado, então, por U sobre Q. Note que, assim como a energia, o potencial elétrico é um escalar. A energia é um escalar, o potencial também é um escalar. A vantagem do potencial é que agora, dado uma certa diferença desse potencial, a gente consegue calcular automaticamente a energia dada a carga que você quer deslocar. É análogo à relação campo-força. Se você se atentar, você tinha que o meu campo era igual à força por carga. Qual a vantagem de trabalhar com o campo elétrico? A vantagem do campo elétrico é que eu consigo calcular a força em função da carga. Você me dá a carga e eu te dou a força. Qual a vantagem de trabalhar com o potencial elétrico? A vantagem do potencial elétrico é que eu calculo a energia em função da carga. Você me dá a carga que você quer transportar, dado uma variação de potencial elétrico, e eu calculo automaticamente para você a energia que você vai gastar. Qual é a variação de energia potencial? Então, o campo elétrico está para a força, assim como o potencial elétrico está para a energia potencial. Se o V é igual a U sobre Q, a diferença de potencial elétrico é um ΔV, que é igual a um VF menos um VI, que é igual a um UF sobre Q menos UI sobre Q, que, por sua vez, dá um ΔU sobre Q. Em função do trabalho, também é muito fácil. A gente sabe que o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial, de forma que a gente pode definir a diferença de potencial elétrico como o senho, então, menos W sobre Q. Note, então, que a diferença de potencial entre dois pontos é, portanto, o negativo do trabalho realizado pela força eletrostática para deslocar uma carga unitária de um ponto para outro. Então, a variação de energia potencial é o negativo do trabalho por unidade de carga. Note que a variação de energia potencial pode ser positiva, negativa ou mesmo nula, dependendo dos sinais e dos valores absolutos de Q e W. A gente pode também definir o potencial numa certa posição R, e não a diferença de potencial, propriamente dito, usando a definição de que a energia potencial no infinito é igual a zero. Então, se o meu ΔV é igual a ΔU sobre Q, que, por sua vez, é o potencial na posição R, menos o potencial no infinito, dividido por Q, essa variação aqui é igual a menos o trabalho, e esse trabalho aqui eu vou chamar de trabalho infinito, onde esse trabalho infinito é o trabalho que eu defino como sendo aquele executado pelo campo elétrico sobre a partícula carregada. quando a partícula se desloca lá do infinito até a posição R. O ΔV, nesse caso aqui, é um V de R menos um V no infinito, que, por sua vez, é igual ao trabalho para trazer a carga do infinito pela carga. Como a energia potencial no infinito é igual a zero, por definição, o potencial no infinito é igual a zero, a gente pode ainda, então, definir o potencial numa certa posição R como sendo menos o W infinito. Então, o potencial pode ser positivo ou nulo ou negativo, dependendo aí do sinal também absoluto de Q e do meu W infinito. Dependendo do valor de Q e dependendo do valor do W infinito aqui, você tem o potencial bem definido. A unidade do potencial no sistema internacional pode ser facilmente deduzida olhando para as expressões que definem o potencial. Como você pode ver, você tem energia por carga. Energia por carga. Energia por carga. Então, no sistema internacional, a unidade do potencial elétrico é o Joule por Coulomb. Essa grandeza em especial, o Joule por Coulomb, ela recebe uma unidade especial e ela é chamada de Volt. Então, o meu Volt nada mais é do que o meu potencial elétrico, que é a minha energia por unidade de carga. A variação da energia potencial por unidade de carga. Ou seja, 1 Volt é igual a 1 Joule por Coulomb. Além disso, a unidade do Volt, ela permite agora definir o campo elétrico de uma forma mais conveniente e mais usual aí na literatura. Então, a unidade do campo elétrico ela pode ser facilmente deduzida pela lei de Coulomb, visto que o F é igual a QE, ou seja, o meu E é igual a F por Q. E no sistema internacional, ela é o Newton por Coulomb. Agora, o Volt é o Joule por Coulomb. Mas, o campo, eu posso escrever aqui Newton por Coulomb, multiplicar por metro e dividir por metro. Não muda nada a unidade. Agora, Newton vezes metro é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é energia. Então, isso aqui é Joule. Isso aqui pode ser escrito como Joule por Coulomb vezes metro. Mas, Joule sobre Coulomb é Volt. Ou seja, o campo elétrico pode ser, então, escrito como Volt por metro. Então, essa aqui é uma outra forma de representar a unidade do campo elétrico, o Volt por metro. Além disso, mais uma coisa. A gente pode, também, definir uma unidade de energia que é bastante conveniente no caso da medida da energia de sistema que tem dimensões subatômicas ou atômicas. Então, essa unidade de energia, ela é chamada de eletronvolt. Então, o que que vai ser esse eletronvolt, que é algo que aparece bastante na literatura? Então, o eletronvolt, por definição, é a energia igual ao trabalho necessário para deslocar uma partícula elementar, ou seja, um elétron. Você pega um elétron e você o desloca de tal maneira que a variação de energia potencial aqui seja igual a 1 volt. Então, a energia que você gasta para levar um elétron, deslocando ele espacialmente, de tal maneira que a diferença de potencial desse ponto A até o ponto B seja 1 volt, a energia gasta é 1 eletronvolt. 1 eletronvolt é a energia igual ao trabalho necessário para deslocar uma carga elementar, que é a carga do elétron, através de uma diferença de potencial de 1 volt. Para calcular quanto vale 1 eletronvolt, não é difícil. Nada mais é do que uma carga de 1 coulomb que é uma diferença de potencial de 1 volt, delta V. Q vezes delta V é igual à variação de energia potencial, ou seja, 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb vezes 1 volt, que é 1 joule por coulomb. Ou seja, a energia de 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, é outra maneira de definir energia dado agora a definição de diferença de potencial. Vale enfatizar aqui, novamente, a energia potencial é uma grandeza escalar, logo, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. O potencial elétrico é uma propriedade intrínseca do campo elétrico. A partir do momento que você pega a sua energia potencial e divide pela carga Q, essa razão aqui ela não depende mais da carga, só depende do campo. O que faz, então, com que o potencial elétrico não dependa da presença de um corpo carregado, ela só depende da existência de um campo elétrico. Para finalizar, vamos dar uma olhada no trabalho não realizado pelo campo, mas o trabalho realizado pela força externa. Só para concluir. Porque como a gente viu, a gente tinha um trabalho realizado pelo campo. Você pegava a sua carga aqui, a deslocava aqui, levava de uma certa posição inicial até uma certa posição final. Isso era feito na presença de um campo elétrico, de forma que você tem associado a um trabalho do campo elétrico para levar essa carga daqui até aqui. Esse trabalho pode ser positivo ou negativo. E ele é dado, como a gente já viu, por menos a variação da energia potencial. Agora, existe também o trabalho realizado pela força externa. existe uma força que quer levar essa carga então daqui até aqui. E eu aplico então uma certa força para executar esse trabalho. Então, vamos supor que essa partícula aqui é transportada da minha posição inicial até o ponto final, na presença do meu campo elétrico E aqui, através então da aplicação de uma certa força externa. Durante o deslocamento, a força aplicada, essa força externa, ela realiza um trabalho que eu vou chamar de W aplicado, que é o trabalho realizado pela força externa, enquanto que, ao mesmo tempo, o campo elétrico, ele também realiza um trabalho W, que é esse meu trabalho aqui, sobre a mesma carga. Bom, de acordo com o teorema do trabalho da energia cinética, a gente sabe que a variação da energia cinética ela é a soma dos trabalhos. É o trabalho, então, externo mais o trabalho do campo. Agora, se a velocidade inicial e a velocidade final é a mesma, essa variação da energia cinética ela é igual a zero. O que implica, então, que o trabalho realizado pelo campo elétrico ele é menos o trabalho realizado pela força externa durante esse deslocamento. Então, o trabalho realizado pelo campo é igual a menos o trabalho da força externa visto que a variação da energia cinética é igual a zero. Dessa maneira, a gente pode, então, relacionar o trabalho aplicado, que é esse W a P, a variação da energia potencial da partícula durante o deslocamento. Então, daqui, eu tiro que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial que, por sua vez, é igual a menos o trabalho aplicado. Em outras palavras, a variação da energia potencial ela é igual ao trabalho externo realizado pela força. De forma análoga, a gente pode também relacionar o trabalho aplicado com a diferença de potencial visto que o ΔU nada mais é do que o Q vezes ΔU. Então, essa é uma forma de relacionar tanto a energia potencial quanto o potencial elétrico com o trabalho realizado pela força externa e não a força aplicada pelo campo elétrico. Novamente, o trabalho aplicado pode ser positivo ou negativo dependendo do sinal e do valor absoluto de Q e ΔV. Então, só para a gente recordar brevemente, a gente começa se atentando que a força é conservativa. Dado isso, a gente consegue definir uma energia potencial, no caso, uma energia potencial elétrica. A gente observa que a variação da energia potencial quando o elétron se desloca de d metros pode ser escrito como sendo Q e d. de forma que a variação da energia potencial elétrica por unidade de carga é uma grandeza extremamente propícia, de forma que agora eu consigo calcular automaticamente a energia que eu preciso gastar dado a carga que eu quero deslocar. Então, eu defino a energia potencial elétrica por unidade de carga. Uma grandeza agora que só vai depender do campo elétrico e não da carga em si que eu quero deslocar. Essa razão aqui se torna independente de Q. Então, nós definimos o potencial elétrico como a energia potencial por unidade de carga. Aí, com essa definição, a gente enfatiza que o potencial é um escalar, a gente define propriamente dito a diferença de potencial elétrico, que é o ΔU sobre Q, que também pode ser escrito em função do trabalho do campo ou mesmo do trabalho aplicado, como a gente viu agora há pouco. A unidade no sistema internacional é o volt, que nada mais é do que o joule por curva. Dado essa unidade, a gente pode também escrever o campo elétrico em termos de volt, e aí fica volt por metro. Então, a gente consegue escrever a unidade do campo elétrico em termos de volt. E a gente define uma grandeza que mensura a energia, que é o elétron volt. Então, o elétron volt é a energia gasta para levar uma carga fundamental, ou seja, um elétron, de uma diferença de potencial de um volt. Então, eu desloco de um certo ΔX de tal maneira que a diferença de potencial seja um volt. A energia que eu gasto para deslocar essa carga elementar, esse elétron, é exatamente esse elétron volt. Para concluir, a gente relaciona a variação da energia potencial com o trabalho aplicado e de forma direta com o potencial elétrico. Para concluir, eu vou fazer só o teste 2 rapidamente. Então, está aqui o teste 2. Na figura do teste 1, que é essa figura ao lado aqui, uma força é usada para deslocar o próton do ponto I para o ponto F na presença de um campo elétrico uniforme com o sentido indicado. A. A força exerce um trabalho positivo ou negativo sobre o próprio. A força. Então, estou aplicando uma força aqui, F, para deslocar essa partícula de I até F. Note que, como essa carga é uma carga positiva, o campo em si iria induzir uma força a fazer deslocá-la para cá. Mas, tem uma força externa a deslocando de I até F. Essa força, ela é no sentido do deslocamento. O que implica, então, visto que o W é integral de F escalar de S, que o W é igual a maior que zero. Porque o ângulo entre F e Ds é zero, eles são paralelos. Então, o trabalho realizado pela força externa é um trabalho positivo. O potencial do próton aumenta ou diminui? A diferença de potencial ΔV é igual a ΔU sobre Q, que, por sua vez, é igual a menos o trabalho realizado pelo campo dividido por Q. Agora, o trabalho realizado pelo campo é um trabalho negativo, porque a força aplicada pelo campo é da esquerda para a direita e o deslocamento é da direita para a esquerda. Esse aqui é o meu D e esse aqui é o meu F. Então, se o trabalho do campo é negativo, essa grandeza aqui é maior que zero. Você pode obter o mesmo resultado se atentando que o ΔV é igual a W aplicado dividido por Q. O trabalho aplicado é positivo, logo, a variação da energia potencial é positiva. o potencial do próton é o meu. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, sugestão, escreve nos comentários e não se esqueça de inscrever no canal para a gente aumentar o alcance da nossa população. Muito obrigado e até a próxima! e não se esqueça de ver